Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou indo ali na Armarinhos Fernandes, lá da Moca. Eu gosto de ir lá porque ela é bem mais tranquila, pelo menos costuma ser mais tranquila. E espero que vocês gostem, pretendo gravar lá os brinquedos e já aproveitar e comprar os presentes de Natal aqui para as crianças. Espero que gostem do vídeo. Paramos aqui no posto de gasolina para encher o pneu, né amor? Está enchendo o pneu ali rapidinho. Cheguei, meus amores, aqui no Armarinhos Fernandes da Moca. Espero que esteja tranquilo lá dentro para gravar. E logo de cara eu posso dizer que está lotado, lotado, gente. Eu vou começar aqui pelas bonecas. Porém, está muito cheia a loja, gente. Não sei se eu vou conseguir falar o tempo todo para vocês. Mas olha, essa daqui é R$ 79,90. Essa daqui que parece a Moana. Olha que gracinha, gente. Muito linda. Essa daqui, olha, da Marcha e o Urso. R$ 59,90. Olha esses modelos de cachorro e o Urso, gente. Para papel da camina, R$ 39,90. Todo esse corredor aqui, gente, é só boneca. De tudo quanto é tipo. Mais outro modelo da Marcha e o Urso. R$ 59,90. Tem essa outra aqui de cachorro e o Urso, um cadeirinho. R$ 69,90. R$ 49,90. R$ 53,90. Mônica, R$ 49,90. Muito lindas esses clássicos da Turma da Mônica. R$ 69,90. Olha que gracinha. Muito lindas essas bonetas, gente. Pena que a Camila não brinca mais. R$ 69,90. Tem da Ruizinha. Ai, gente, que lindinho, ó. Faz xixi. Vem com o bichinho. E a qualidade é excelente. A Camila já teve dessa marca. Muito parecida com a Baby Alive, gente. Excelente. Ai, que gracinha, gente. Parece muito com a Baby Alive, ó. Mas muito mais barato. R$ 79,90, ó. A Camila tem desse tipo de boné, que vale super a pena, ó. R$ 69,90. R$ 79,90. Essa coleção aqui é das princesas. Conto de fadas. Kit dentista. Tá, de menina. Kit médico. Ó. R$ 19,90. Tem esse menorzinho aqui, ó. R$ 12,90. Ótima opção, gente. De brinquedo. Ó esse kit veterinário. Acho que não tá esse preço não. Esse preço deve ter sido daqui de baixo. Olha esse castelo, gente. Que coisa mais fofa do mundo. A Camila fica doidinha. R$ 64,90. Gente, tem uma variedade enorme, enorme de boneca, gente. Aqui não dá pra mostrar tudo. Mas tem a partir de R$ 29,90, porque as umas caras. Uma mais linda que a outra. Ó, gente. Carrinho. R$ 72,00. Tem assim R$ 94,00. Tem assim mais barato. R$ 39,90. Tem uma infinidade, ó, gente. Muita coisa legal. Ó. R$ 19,90. Olha que opção legal. Os daqui são tipo réplicas da Barbie. Mas tem Barbie também. Tem pra mostrar. Olha a noiva, gente. Que linda. Tem que ir noivo. Tem de personagem também. Ó, da Minnie. Tá saindo R$ 49,90. Corredor só de frufruzinho de cozinha. Olha esses kits de comidinha. R$ 49,90. De hambúrguer, de bolinho. Aqui vai ser impossível de gravar. Porque tá lotado. Mas aqui é só coisa de bebê, ó. Tem esses baratinhos aqui. O barulho que tem esse daqui, ó. Olha o preço. Não tem preço. Mas ó, esse aqui, ó. R$ 15,90. R$ 15,90. R$ 8,99. R$ 15,00. R$ 15,00. Que beijinho maravilhoso. A qualidade é excelente. Esse aqui de encaixar, R$ 29,90. Olha esse calzinho com abaco, gente. R$ 20,90. Esses mordedores em animazinhos. R$ 9,90. Cheguei no corredor das Barbies. Ó, gente. Tem essa promoção aqui da Mattel. Que é um kit de R$ 200,00. De R$ 199,00 para R$ 149,00. Tem assim. R$ 52,00. R$ 37,00. Olha, um corredor só de Barbie. R$ 19,90. Olha que graça. Muita fofura essas pelucas de personagens, né, gente? Amei. Porque não achei nada pra me colocar junto. É uma mulher que eu queria. É, uma mulher. Mais kit Barbie. Quem gosta. Aqui no Armaria Osferno da Moca tem um corredor só Barbie, gente. Olha que fofura essa promoção aqui dessa Maria Chiquinha, gente. Muito fofinha. R$ 48,90. Essa turminha aqui da Elka, da Felipe Nessa, pra quem curte. R$ 37,99. Controle remoto. R$ 49,90. Nesse aqui também. Tem da Hot Wheels também, ó. R$ 49,90. Tem vários, gente, de controle remoto. Não, que lindo. Da Candide, R$ 49,90. Top Story, R$ 49,90. Olha essa, gente. Da Candide. Que baratinho, ó. Qualidade parece ser excelente. Rap Top, da Marvel, da Candide, da Liga da Justiça, da Barbie. R$ 64,90. Aquele maior ali, R$ 119,90. Patrulha Canina. Tem muitas opções. Até da Hot Wheels, ó. Mais baratinho. R$ 54,99. Hot Wheels, na promoção, aí, R$ 69,90. R$ 54,90. Esses que são muito lindos, olha. Mas tem muita opção. Uma piscão, assim, de bolha de sabão baratinha, ó. R$ 7,50. Agora, Corredor dos Jogos. Nesse corredor, gente, tem uma infinidade de jogos. Tem muitos jogos, ó. R$ 59,90. R$ 53,90. Esses daqui eu amo, gente, de madeira. Olha só. R$ 36,00. R$ 32,00. Ai, gente, eu amo esses jogos pedagógicos, viu. É muito legal. Muito legal pra desenvolver. R$ 31,00. São muitos, gente. Olha só. Muitas opções mesmo. Jogos de madeira. Tem Barbie na promoção também, de R$ 39,90 por R$ 29,90. Muito legal, gente. Tem muita opção. Tem esse kit de construção aqui também, por R$ 39,90. R$ 39,90. Gente, essa massinha aqui, a Camila ama. R$ 31,99 os kits, ó. R$ 14,50. Esse aqui do cabeleireiro é bem legal. Olha, tem kit grandão, ó. R$ 14,90. R$ 14,50. Olha esse aqui também, ó. Criative também, gente. É igual o do Playdow. R$ 24,90. Camila brinca com os dois. Qualidade a mesma de ambos. Ó, da Playdow também, ó. R$ 39,90. Da Estrela. R$ 87. Kit de forminha, ó. R$ 2,20. Vem muitas forminhas. Pra brincar de massinha. Mais opção baratinha, ó. Caminhãozinho. R$ 3,99. Vem com bolinha dentro também. Uma madeirinha, ó. Passos reais. Olha, gente. R$ 8,90. Tem do grandão também, mas o grandão não tem preço. Metralhadora de R$ 79,90 pra R$ 49,90. Olha esses animais ainda rachados. A gente usa mais linda. A qualidade é excelente também. R$ 31,90. Olha esse. R$ 31,90, gente. Muito legal isso. Olha, gente. Essa slime da Arquilex é maravilhosa. Dura horrores. R$ 6,99. É um pouco mais cara, mas não gruda na mão. É uma maravilha. A Camila adora. Tem com glitter também. Com cheirinho de fruta. Tá, gente? É uma maravilha. Tem esse corredor aqui também que é só livros. Esse daqui é pra serviço de apoio na escola. Sabe? Muito legal, gente. R$ 6,99. R$ 10,99. Tem de vários preços. Bastante cartilha. Tem essas maletas também de pintura. Tem a partir de R$ 12,90 que eu vi ali. Tem tela de R$ 25. Tem conto de fada, livros de colorir, livros de atividades, bíblia infantil. Ai, gente. É uma infinidade de coisas. Olha que lindo esses daqui. Esses contos. Pinóquio, cimberela. Tem outros lá atrás também. Esses de conto de fada também tem um lá em casa. R$ 2,70, gente. É muito baratinho. Tem fábula também. Muito legal, gente. Focore, livrinho de focore. Livrinho de pintar assim, ó. Chegamos. Acabei de chegar lá do Armarinhos Fernando. Gravei um pouquinho lá pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comprei bastante coisa lá pras crianças. Mas já vou esconder. Vou guardar. Porque eles acreditam no Papai Noel. Então, vou guardar. Vou embrulhar tudo bonitinho. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se gostaram, se inscreva no canal. Deixe seu like. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.